Olha aqui ó, eu acho que esse tantinho de bateria, Mário, ainda vai dar para fazer um vídeo. Olha, Zé Milton, curte a paisagem, curte a paisagem, cunhado. Olha aqui, eu vou olhar para você. Cadê a tona? Está a luz dela lá. Está apagada hoje. Eita. Vitória, não dá para ver, mas eu sei que são vocês. Não dá para ver nada. Acho que o libanês não pagou a conta de luz. Dá para ver os apóstolos, só o vulto. Cadê? Só o vulto dos bichinhos. Vai lá, Zé Milton, fiscalizar se está bem feita essa entrevista. Certo. A gente vai filmar. A gente vai filmar em casa. A gente vai filmar em casa. A gente vai filmando. Eu também. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui.